A CIDADE NO BRASIL 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 Chegaram as gotinhas do sertão Fazendo um batistas confusão Fazendo lados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem ser Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Jovem Pan Trazendo notícias, confusão Trazendo dados, tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe, nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias, confusão Trazendo dados, tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe, nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem, 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 Chegaram as notícias do sertão Fazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Nem te o capo, nem me lua Nem gostar, nem me dançar Júlia Pérez, amor e tudo O cabo todo são palavras de amor Júlia Pérez, amor e tudo O cabo todo são palavras de amor Júlia Pérez, amor e tudo O cabo todo são palavras de amor Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias confusão E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Tぶ permita, não me pulga, não me lua O cabo todo é mil, deixa eu não meOur improving do sant O cabo todo são palavras de amor Júlia Pérez, amor e tudo O cabo todo são palavras de amor Júlia Pérez, amor e tudo O cabelo todo são palavras de amor E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias de confusão Descendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do rapo, vem do rapo Vem gostar, vem do rapo, vem dançar Ju, Pérez, Amor e Puro Do carro do povo são palavras de amor Ju, Pérez, Amor e Puro Do carro do povo são palavras de amor Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias de confusão Descendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias de confusão Descendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do rapo, vem do rapo, vem do rapo Vem gostar, vem do sol Vem do sol Vem do sol Ju, Pérez, Amor e Puro Do carro do povo são palavras de amor Ju, Pérez, Amor e Puro Do carro do povo são palavras de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem tocar, vem tocar Vem dançar, vem dançar Júlia Pérez, amore, crua E o corpo são palavras de amor Júlia Pérez, amore, crua E o corpo são palavras de amor Júlia Pérez, amore, crua E o corpo são palavras de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Chegaram as gotilhas do sertão E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Que eu não estou fora do sertão Que eu não estou fora do sertão Que eu não estou fora do sertão No goal é canto Úlia Pérez, amore, crua E o corpo são palavras de amor E os velhos amauricados, o povo são palavras de amor Chegaram as notícias do sertão, fazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval, e que ninguém se viste em ser menos leve a mal Menos leve a mal, chegaram as notícias do sertão Trazendo notícias confusão, dançando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se viste em ser menos leve a mal Menos leve a mal, vem do campo, vem do lá, 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 vem do lá Chegaram as notícias do sertão, fazendo notícias do sertão, fazendo notícias do sertão Trazendo notícias confusão, dançando dados tanto quanto o carnaval, e que ninguém se viste em ser menos leve a mal Menos leve a mal, chegaram as notícias do sertão, trazendo notícias confusão Trazendo notícias do sertão, 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 trazendo notí Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Trazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem tocar, vem curar Vem gostar, vem dançar Júlia Pérez, amarelo Trazendo notícias confusão Trazendo notícias confusão Júlia Pérez, amarelo Trazendo notícias confusão Trazendo notícias confusão Júlia Pérez, amarelo Troca do povo só palavras de amor Chegaram as gotilhas do setão Trazendo notícias confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem se menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Trazendo notícias confusão 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 Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem tocar, vem pular Vem dançar, vem dançar Ju, pé, exato, amado em tudo Cado todo, só palavra de amor Ju, pé, exato, amado em tudo Cado todo, só palavra de amor Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado, vem do lado, vem do lado É um postado, vem do lado, vem do lado Vem do lado, vem do lado, vem do lado Tres, pé, exato, amado em tudo Cado todo, só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo um bote e suas confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo um bote e suas confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem com o capo, vem com o ar Vem com o ar, vem com o ar Vem com o ar, vem com o ar Júlia Pérez, amarelo É o corpo, são palavras de amor Júlia Pérez, amarelo É o corpo, são palavras de amor Júlia Pérez, amarelo É o corpo, são palavras de amor Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias de suas confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias de suas confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem com o capo, vem com o ar Vem com o cabelo, vem com o sol Júlia Pérez, amarelo É o corpo, são palavras de amor Júlia Pérez, amarelo O corpo, são palavras de amor Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias de suas confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias de suas confusão 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 Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão, trazendo notícias confusão Forçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão, trazendo notícias confusão Forçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado, vem do lado, vem do escravo, vem do sol Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão, trazendo notícias confusão Forçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão, trazendo notícias confusão Forçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado, vem do lado, vem do lado Vem do lado, vem do lado, vem do lado Vem do lado, vem do lado Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão, trazendo notícias confusão Forçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão, trazendo notícias confusão Forçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado, vem do lado, vem do lado Vem do lado, vem do lado, vem do lado Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Júlia Pérez Amor em tudo, cada um todo só palavra de amor Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem tocar, vem tocar Vem tocar, vem dançar Ju, Pérez, Amarelo Docado todo são palavras de amor Ju, Pérez, Amarelo Docado todo são palavras de amor Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem tocar, vem tocar, vem tocar Vem tocar, vem tocar, vem tocar Vem tocar, vem tocar Ju, Pérez, Amarelo Docado todos são palavras de amor Ju, Pérez, Amarelo Docado todos são palavras de amor Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem tocar, vem tocar Vem tocar, vem dançar Júlia, pele, salamore O pé do fogo são palavras de amor Júlia, pele, salamore O pé do fogo são palavras de amor Júlia, pele, salamore O pé do fogo são palavras de amor Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Fazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do setão Fazendo notícias confusão Meus santos dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe nem ser menos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado, vem do lado Vem do chato, vem do chato Vem no chato, vem do chato T geometry, salamore O pé do fogo são palavras de amor Cruz, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Chegaram as notícias do sertão, fazendo notícias confusão Passando lá dos tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se eu nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão Fazendo notícias confusão Passando lá dos tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se eu nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem com a pulo, vem com a pulo Vem com a pulo, vem com a pulo Cruz, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Cruz, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Chegaram as notícias do sertão, trazendo notícias confusão Passando lá dos tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se eu nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão, trazendo notícias confusão Passando lá dos tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se eu nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem com a pulo, vem com a pulo Vem com a pulo, vem com a pulo Vem com a pulo, vem com a pulo Cruz, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Cruz, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Chegaram as notícias do sertão, trazendo notícias confusão Passando lá dos tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se eu nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as notícias do sertão, trazendo notícias confusão Passando lá dos tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se eu nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem com a pulo, vem com a pulo Vem com a pulo, vem com a pulo Jura, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Jura, velhos, aval e cruzado, produzindo palavras de amor Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Doçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Trazendo notícias, confusão Doçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vim do capul, vim do ar Vim do capul, vim do sol Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Trazendo notícias, confusão E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Doçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Vim do capul, vim do capul, vim do ar Vim do ar, vim do ar, vim do ar Vim do ar, vim do ar, vim do ar Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Doçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Doçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vim do capul, vim do ar, vim do ar Vim do ar, vim do ar, vim do ar Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Júbeles a mal e colocado como sua palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias, confusão Trazendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Trazendo notícias, confusão Trazendo notícias, confusão Trazendo notícias, confusão Torzendo dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Vim do capul, vim do ar, vim do amul Vim do ar, vim do ar, vim do ar, vim do ar Vim do ar, vim do ar, vim do ar Palavra de amor Gil, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias Confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias Confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias Confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias Fazendo notícias Confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Vem dançar Ju, Pérez, Abaú Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Vem do lado Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias Confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Trazendo notícias Confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Vem avançar Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado Vem do lado Vem do lado Vem do lado Vem dançar Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Ju, Pérez, Abaú E tudo, o cabo todo Só palavra de amor E tudo, o cabo todo E tudo, o cabo todo Só palavra de amor E tudo, o cabo todo Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Estão mudados tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe Nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem do lado 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 Notícias, confusão Mostrando dados, tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as cotinhas do sertão Trazendo notícias, confusão Mostrando dados, tanto quanto o carnaval E que ninguém se lixe nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Luz, félix, amauri, cru Mostrando, provost, uma raza de amor Luz, félix, amauri, cru Mostrando, provost, uma raza de amor Chegaram as cotinhas do sertão Trazendo notícias, confusão Trazendo dados, tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Chegaram as gotilhas do sertão Fazendo notícias confusão Doçando dados tanto quanto o carnaval E que ninguém se vixe, nem se nem nos leve a mal Nem nos leve a mal Vem pro capu, vem pro ar Vem pro capu, vem pro ar Júlia Pérez, água e pro Vem pro capu, são palavras de amor Júlia Pérez, água e pro Vem pro capu, são palavras de amor Palavras de amor São palavras de amor